Olá, vamos aos destaques desta quarta-feira. Olha, o dia está complicado para muitos brasileiros. Boa parte dos transportes públicos de vários estados foi afetada por uma paralisação convocada por centrais sindicais. As manifestações são contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo presidente Michel Temer. Nas primeiras horas do dia, quase 2 mil pessoas invadiram o Ministério da Fazenda para protestar. Também tem atos previstos em 22 estados e no Distrito Federal. No México, uma cova com mais de 250 crânios humanos foi descoberta. Segundo as autoridades mexicanas, as ossadas são provavelmente de pessoas assassinadas pelos cartéis de drogas. Para ajudar na identificação das vítimas, o governo conta com a ajuda de um banco de dados de pessoas desaparecidas. E hoje completa seis anos que a Síria está em guerra. Ao longo desse tempo, 400 mil pessoas foram mortas e quase 5 milhões estão refugiadas em outros países. O conflito começou em 2011, quando os sírios foram às ruas pedindo a saída do ditador Bachar al-Assad, inspirados pelo movimento da Primavera Árabe, que começou no mesmo ano em outros países como Egito e Líbia. Os protestos se espalharam pelo país e se transformaram em uma revolta armada, que só piorou conforme outros países foram apoiando os dois lados. Essas e outras notícias você confere em veja.com. Legenda Adriana Zanotto